O ministro Guedes está na contramão, ele é bom para fazer frases de efeito, né? Temos várias frases curiosas dele. Então, por exemplo, ele falou que ele, em 2019, ia acabar com o déficit público, né? E o déficit público só aumentou. Ele falou que ia vender um trilhão de empresas estatais, ia arrecadar um trilhão com a venda de empresas estatais. Ainda bem que ele não conseguiu, porque é uma barbaridade você privatizar a Petrobras, privatizar a Eletrobras e querem privatizar também o Banco do Brasil, tá certo? Então, vão tirar todos os instrumentos de política econômica que poderiam ser utilizados. Outra coisa que ele disse é que, se fizermos muita besteira, o dólar vai para cinco reais. Isso ele disse quando o dólar estava a quatro, mais ou menos, o Paulo Guedes. Então, o que significa se o dólar está quase a seis? É que fizeram muita besteira. O próprio ministro reconhece. E assim por diante. Então, hoje o Brasil é objeto de piada lá fora. Nós somos ridicularizados pela ação do Bolsonaro, pela política econômica que fizemos, estamos fazendo, pela ação na questão do meio ambiente e assim por diante. Nunca vi o Brasil tão ridicularizado, com tão baixa estima como temos hoje. O Brasil já foi considerado uma potência emergente. Quando nós estávamos no governo, nós éramos respeitados. O nosso PIB chegou a ser o sexto maior do mundo, na frente do Reino Unido, na frente da Índia, maior do que vários países. Agora, nós estamos com o décimo segundo PIB do mundo e caindo para o décimo quarto. O ano que vem deve ser décimo quarto. Daqui a pouco, nós vamos virar uma república de bananas, se continuar essa política econômica e essa condução política do país. Ministro, o senhor faz algum... Ministro, o senhor faz algum...